Jorge Nicola traz mais informações estruturais sobre City Football Group e a sua composição ao analisar a SAF e os investidores que hoje estão no futebol brasileiro. A gente vai falar sobre isso, vamos também trazer uma soberba que achamos nas redes sociais por parte de uma parte da torcida do Porto Alesa, sei que não representa todo mundo, vamos falar sobre a situação atual do Rio Grande do Sul e como isso pode interferir no Campeonato Brasileiro da Série A com um pedido novo dos times do Rio Grande do Sul e vamos trazer também entrevista coletiva do nosso time feminino e mais um plantão Ticolor aqui no canal. Bora lá! Informação Ticolor ligada no Sou Mais Bahia, Tribuleza Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão Ticolor com as últimas informações do Espanhol de Aço para você, que é o gostador do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou o like, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal e compartilha com o geral. Está na Câmara, o muito importante da gente. Segundo a situação do Rio Grande do Sul, o time feminino do Bahia não vai jogar nessa rodada e ainda assim não será alcançado, porque vem muito bem liderando o campeonato. O Bahia é a equipe do Juventus e a Raíssa falou um pouco sobre esse momento. Coletiva de Raíssa. Raíssa, o Bahia é o líder do Grupo A e mesmo não jogando nesta rodada, não poderá ser ultrapassado. Como você analisa esse bom começo da equipe no campeonato? Acho que a gente vem trabalhando muito bem desde janeiro e a cada jogo a gente vem evoluindo muito. E muitos nos treinos também, acho que eu até comentei com a Vima esses dias que a gente melhorou muito a nossa finalização, muito o nosso ataque para ser a nossa transição mais ofensiva, acho que a gente melhorou muito. Então, acho que acredito muito que a partir das outras partidas a gente vai evoluir muito mais dentro do campeonato. Você falou da evolução do ataque, os números mostram, né? O Bahia conseguiu ganhar de 4 a 0 do Doce Mel e também de 4 a 1 do Atlético Paranaense nas duas últimas rodadas. O que o grupo tem feito para melhorar esse poder de finalização? Muita finalização. Nos treinos, o que a gente mais treina é a finalização, com certeza. Tá, a segunda pergunta é, você entrou em canto nas quatro partidas, seja como titular ou vindo do banco de reservas e no último jogo marcou seu primeiro gol. Como você avalia o seu começo de temporada, seu desempenho individual? Desde o primeiro jogo, que eu comecei no banco, eu já entrei e logo eu vou fazer um gol. Só que acho que às vezes a gente também tem que ter calma e paciência, que no momento certo sai. E vou continuar trabalhando para ser o primeiro de muitos gols por aí. No ataque, você, Letícia, Ellen, Loirão e Ari já marcaram gols. Essa disputa pela artilharia mostra a força do grupo? E de que forma essa concorrência interna faz vocês evoluírem? Acho que é uma disputa saudável. Acho que a gente não tem egoísmo, pelo contrário. Até o próprio meu gol foi um passe da Letícia, que ela poderia ter finalizado, mas ela tocou para mim. Então, acredito que nosso time não é um time egoísta, mas a gente procura também cada um fazer o seu gol, fazer o seu melhor dentro de campo. Você joga com a camisa 9, Raíssa, mas no jogo você ficava caindo mais ali pela direita, né? Sem ficar tanto centralizada. Essa é a posição que você sente mais confortável? A Líncia já me conhecia antes e eu já jogava de 9, centralizada, eu jogava aberta. Então, quando ela me perguntou do que eu me sinto confortável, eu me sinto confortável jogando. Então, onde ela me colocar, eu estou ali para fazer o meu melhor. Está aí, rapaziada, entrevista coletiva da Raíssa, que deixou a sua marca e vem contribuindo com o crescimento do time feminino do Bahia, que está sobrando na Série A2, liderando a competição. Mesmo sem jogar nessa rodada, vai continuar na liderança e possa conquistar esse acesso. Quem sabe o título seria bem legal, bem significativo. Gente, outro destaque ainda, pegando o gancho de que não vai ter rodada para o Bahia agora pela Série A2, porque enfrentaria a equipe do Juventude, e trazendo aqui um comunicado do Internacional no dia de ontem. Devido ao estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, o Esporte Clube Internacional, o Esporte Clube Juventude e Grêmio Futebol Porto Alegrense enviaram um ofício para a CBF solicitando o adiamento total, incluindo todas as equipes da competição, de até três rodadas do Campeonato Brasileiro Série A2 e 24. Os clubes pedem compreensão e zelo para a situação que impossibilita a realização de atividades esportivas no Estado e afeta o equilíbrio esportivo das competições. Está aí o destaque para o comunicado do Internacional. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol já falou sobre essa possibilidade com o aval de todos os clubes. Ontem já teve entrevista do Spindle, lá do Flamengo, falando que não concorda com a paralisação e tudo mais, já se posicionando, enquanto o presidente do Atlético Mineiro se posicionou dizendo que concorda com a paralisação. Vamos ver qual vai ser a decisão, no final das contas, da Confederação Brasileira de Futebol. Eu já falei em algumas oportunidades, né? Se a situação for resolvida até o final do mês e tiver três, quatro jogos atrasados para os times do Rio Grande do Sul, acho que ainda dá para poder levar, contornar e, de alguma forma, conduzir a situação. Se passar disso, acho que vai ficar muito desequilibrado para poder, lá na frente, tentar regularizar essa situação. Vai ficar bem difícil, né? Então, vamos aguardar aí para ver qual vai ser a decisão da Confederação Brasileira de Futebol, dependendo aí da decisão dos times. Jorge Nicola trouxe um conteúdo no seu canal do YouTube sobre os times São Safos, sobre os investidores, e colocou ali em ordem, né? Fez tipo o top 5. O Bahia aparece na segunda colocação com o investimento do Cid Futebol Grupo. Vamos ver. Bora para a segunda colocação, que pertence a Mansur Bin Sayed. Não tenho a mínima ideia de quem seja? Eu me refiro a alguém que é dono do Grupo City, do principal grupo de futebol do mundo. São 12 times, além de outros parceiros. Entre esses 12 times está o Bahia, por isso o Mansur Bin Sayed está na nossa lista. O Sheikh Mansur Bin Sayed Al-Nahiyah, 53 anos de idade, é dono, entre outras coisas, do poderoso Manchester City. Importante contar que ele é meio-irmão do atual presidente dos Emirados Árabes Unidos, o príncipe de Abu Dhabi, Maomé Bin Sayed Al-Nahiyah. O Mansur tem duas esposas e seis filhos. Sim, lá é permitido que você tenha mais do que uma esposa. Além de ser dono do City Football Group, ele também organiza corridas de cavalo. Ficou faltando só o principal. Qual o patrimônio? Qual a fortuna estimada do Sheikh Mansur? 30 bilhões de dólares ou 150 bilhões de reais. Só para vocês não perderem a referência. Estávamos falando de 9 bilhões e 700 mil reais do Rubens Menin, de algo na casa dos 9 bilhões de reais do Pedrinho BH. A fortuna estimada do John Textor de algo na casa dos 7 bilhões e 700 milhões de reais. E acabamos de pular para 150 bilhões de reais. Só que uma fortuna dessa ele pode ser dono, por exemplo, de um clube como o Manchester City. No pacote de times do Grupo City, há também o Girona, atual vice-líder do Campeonato Espanhol. Há uma série de times espalhados por todo o mundo. Nenhum outro grupo possui tantas equipes espalhadas pelo planeta quanto o Grupo City. Só para arrematar, o Mansur Bin Sayet comprou o Bahia em setembro de 2022 com a promessa de investimento de 1 bilhão de reais por 90% das ações. E entre outros feitos, o Bahia praticamente zerou suas dívidas, que eram de algo na casa dos 350 milhões de reais. Hoje as dívidas estão na casa dos 40 milhões de reais. Até o fim dessa temporada, certamente, o Bahia não terá mais dívidas e se tornará, num futuro não tão distante, um dos principais clubes do país. Pode anotar e me cobrar no futuro. Chega a ficar arrepiado ouvindo isso. Tomara, 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 tomara. Achei nas redes sociais esse recorte aqui de um podcast que eu nem conheço. Nunca vi que não paga o Yard, porque está aparecendo aqui o bonequinho do Yard, aparentemente. Mas, enfim, não tem nada a ver. Só que eles falaram aqui sobre o Bahia, trazendo perspectiva para a final da Copa do Nordeste. O Bahia nem passou ainda, o Bahia vai enfrentar o CRB. Vamos encarar esse jogo com muita humildade, de fazer a nossa parte para poder se classificar para a final. Vamos ver. Márcio, eu não estou achando, se a gente pegar o Bahia, eu não estou achando o Bahia essas coisas. Bahia não, o Satellite Grupo City. Bahia acabou. O Bahia deu tchau, foi vendido, acabou ali no ano que o Fortaleza rebaixou eles, em 2021. Acabou ali. A gente rebaixou os caras. É isso aí. A gente está aqui torcendo com o Canal São Mais Bahia para qualquer coisa. menos o Bahia, pelo amor de Deus, me ajude. Vamos deixar o campo falar, vamos deixar as coisas acontecerem. O Bahia vem jogando bem, com humildade, cautela, pés no chão. E assim que a gente vai levando nessa temporada. Vamos torcer para que as coisas possam reverberar de maneira positiva dentro das quatro linhas. E que comentários como esse aí sejam levados apenas para poder estimular e incentivar o nosso time. não vou falar nada. Um abraço, deixe o like, se inscreve, deixe o sino e compartilhe. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou o Mário Nordeste. E você?